Fala galera, Vandu no Fusário, aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, nesse que é aquele dia o que? Mais canônico, onde as pessoas transcendem, sim, elas descobrem coisas que estavam ocultas, como no nome do ator. Tudo é canônico, até que se prove ao contrário, e esse vídeo é prova disso. Esse é o SBS, o verdadeiro, original, sim. Quer mais nossa pergunta para participar? É bem fácil, simples, links estão aqui na descrição. Clicou, deixou sua perguntinha? E vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. João Pereira, você acha que o Ace poderia ter alguma ligação a Joy Boy e a sua vontade, ou o destino foi passado pro Luffy? Afinal, o Ace tinha a fruta das chamas que eu ligaria ao Sol e ao Deus Nika. Além do que, se ele não tivesse morrido, ele teria libertado o ano, como tinha prometido, e também ele tinha um espírito revolucionário, como disse Ben Beckman. João Pereira, meu canon é que o Ace era pra ser o Joy Boy. O Shanks ficou o ano inteiro na Vila Fuxa, procurando pelo Ace. Porque, olha só, no finalzinho ali da conversa do Roger, quando ele vai se despedir, ele fala que o filho dele vai ser aquele que vai encontrar o tesouro Ampice. Ou seja, o próximo Joy Boy destinado seria o filho do Roger. Aí o pessoal, ah, você nem tem filho e tal. Ele foi, arrumou o filho, arrumou o Ace. O Shanks ficou o ano inteiro na Vila do Luffy. Porque o Shanks ficaria no East Blue, que é um mar relativamente considerado, inclusive o mais fraco. Ficou o ano inteiro ali, ele tava procurando alguma coisa. Ele tava procurando pelo filho do Roger. Lembrem-se que a informação do Ace, ela era secreta. O nome com quem tava. Mas o Shanks, como parecem ligações com o submundo, poderia ter descoberto que a marinha estava procurando por descendentes do Roger. E aí ele fez essa ligação, obviamente, com o Garp. E foi procurar justamente em Goa, no reino de Goa, pelo Ace, sem saber o seu nome. Para lhe entregar o chapéu e a fruta de Nika. Porém, lá ele acabou descobrindo esse garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. E que a fruta foi consumida. E ele sabia que as frutas, as Wans, tem vontades próprias. Então, no meu pensamento, o Joy Boy real era pra ser sim o Ace. Só que o Luffy acabou herdando essa vontade. Se o Wonder for pra esse caminho, vai tornar as coisas, eu acho, narrativamente muito boas. Porque vai tirar um pouco esse peso do destino do Luffy ser tudo. Que o Joy Boy, ter a fruta. Lembra que falamos um pouquinho disso em Wano, né? Tinha até dúvida se o Luffy seria Joy Boy ou não. Porque era muita coisa pro Luffy carregar. Acabou, tivemos que aceitar, não tem como. Mas se ele colocar de fundo que o Ace era predestinado a isso. Seria maravilhoso, acho que seria bem legal. Gabriel, tu acredita que de alguma forma o Oda vai desenvolver Haki para os outros chapéus de palha? Tipo o Nami, Robin, Brook, o Soap e o Chopper? No sentido de dar apenas um ou apenas um Haki? Sim, eu acho que esses personagens seria muito bom despertar Haki. Qual que seria o ideal pra cada aqui? Certamente, Haki de armamento para grande parte deles. O Frank, com o Brook, a Robin principalmente. Vimos que quando ela se transforma naquela forma gigante, ela recebe todo o dano. Todo o dano que causa na fruta, eu volto nela. Então sem Haki de armamento é um pouco complicado ela encarar personagens poderosos. A Nami, acho que seria muito bom pra Nami ter Haki de observação. Seria muito legal. O personagem que eu mais queria ver despertando o Haki dessa parte da casta mais baixa dos chapéus de palha é o Chopper. Porque ele seria o primeiro animal a despertar o Haki. Não confundam a cena do Kung Fu do Gong usando o Haki ali com o truco, porque aquilo lá é um filler do anime. Por enquanto não vimos nenhum animal realmente que conseguiu transformar os bracinhos ali. E o Chopper seria legal, fala a verdade. Eu acho que o Oda vai desenvolver. Tripulação do Rei Pirata sem Haki básico. Não dá né galera? Complicado né? Se a gente estivesse falando de uma tripulação do nível do Kaido ali da Big Monk. São milhares e milhares de pessoas. 30 mil pessoas. Tudo bem, os mais baixos ali. Não ter Haki não tem problema. Mas a tripulação do Luffy ela não é grande. E por consequência tem que ser forte. Tem que ser poderoso. E sabemos que Haki é... Com Haki você domina o mundo de One Piece. Vamos lá, o Sasuke Uchiha. Iniciante no mundo de Berserk. Uchiha no mundo de Berserk. Recebeu um choque aí né? Gostaria de saber qual é o objetivo do Skull Knight. Ele é um personagem muito místico e sempre que aparece deixa um ponto de interrogação na nossa mente. O objetivo do Skull Knight certamente é derrotar a God Hand. Mas principalmente o Void. Ele tem uma coisa contra o Void que é nível pessoal. Durante o flashback que vemos um pouquinho sobre o uso da armadura Berserk. Do rei Geiseric. Podemos ver a formação da primeira mão de Deus. E ali o Void já estava. Os outros dedos ou apóstolos. Acho que eram dedos anteriores. Os anjos inclusive que aparecem nas lendas dos sábios. O Void já está ali nesse flashback. Então eu acho que o Void era o sábio aprisionado na torre do Geiseric. Que invocou esses anjos que o libertaram. E com isso ele se tornou o líder do que conhecemos hoje a mão de Deus. Só que isso causou a ruína de todo o reino do Geiseric. Afinal vimos que todas as pessoas foram sacrificadas. Inclusive a esposa do Geiseric. Então o Skull Knight sem dúvidas é o imperador Geiseric. E eu acho que hoje ele busca simplesmente vingança. Ele usou tanto a armadura Berserker que seu corpo foi consumido. E a sua essência acabou sendo preso dentro dessa armadura da caveira vazia. Pela magia dos elfos. Tá? Então é isso. Vingança. Assim como o Guts. Ele quer parar Void e todos os planos ligados à ideia do mal. Stain em versão 0314. Você acha que pode ter mais da raça da Moneu? Era apenas um efeito que ela criou a partir da fruta Snow. Acredito que uma raça de Arpias poderia ser considerada uma raça antiga lendária. Que até agora não vemos outro exemplar dela. O Stain. Aquilo na verdade não é uma raça. Aquilo na verdade é uma criação do Lau. Exatamente. O Lau fez ela se tornar uma Arpia. Com seu corte dimensional. Inclusive vemos o Barba Marrom também com a parte de baixo dele se tornando um jacaré. Poder do Lau. Interessante demais o poder do Lau, né? Conseguiu fazer esses tipos de transplantes. Colocar um animal ali. Aí chega lá e ele perde o braço. Não consegue colocar de volta. Tem que vir estontar, tem que costurar. Foi daí inclusive que surgiu as teorias do... Do Shanks ter roubado o braço do Kid pra pedir pro Lau implantar. Sim. Tem essas teorias aí. O Shanks, o imperador, vai chegar no Lau e falou. Você pode implantar esse braço? Porque eu fumo com essa mão. Só que eu tô sem. Você pode implantar? Porque é estranho fumar com a outra mão. E aí é canônica. Vai acontecer isso aí ainda. Pode esperar. Vamos lá. O Nessadao. Ele cria uma explicação sobre a respiração e a voz de todas as coisas. Seria algo relacionado com o Haki? Seria uma habilidade que constitui uma terceira via de poder? Frutas, Hakis, dons e todas essas coisas? A respiração de todas as coisas é um pouquinho diferente da voz de todas as coisas. A respiração de todas as coisas nada mais é do que Haki. Principalmente de observação. Foi a primeira vez que vimos realmente Haki de observação sendo usado na série. E o Zoro acabou chamando sobre isso. Sobre a respiração de todas as coisas. Mas ele também tem esse domínio a mais. Que permitiu que ele conseguisse usar o Hyouou. No caso o Haki do armamento. Aí ele começou a lembrar do treinamento com o mestre dele. Que você pode cortar um papel ou não com a sua espada. Tudo isso ligado a respiração de todas as coisas. O Zoro ele conseguiu fechar os olhos e descobrir onde estava a sua espada. Mais ou menos assim que funciona. E é aquele Haki que o Sop usa um pouco. Ou com o Fugitora. Fugitora ele consegue enxergar. Mesmo sendo cego. É basicamente isso. Só que era outro nome. Eu não sei se o nome Haki existia nesse momento. Quando surgiu a respiração de todas as coisas. Eu acho uma pena o Oda não ter. Entrado novamente nesse conceito. Porque eu achava muito legal. Tivemos o Hyouou. O fluxo. Por que não entrar na respiração de todas as coisas. Sendo usado no país. Deu ano. Agora a voz de todas as coisas. Pode ser algo ligado a Haki? Eu acho que não. Eu acho que tem algo a ver com as divindades. Com essa temática mais divina por trás da coisa. Tem a tribo dos três olhos. Que quando consegue despertar. Desperta a voz de todas as coisas. E esse terceiro olho. Geralmente está ligado muito a iluminação. Não é verdade? A voz de todas as coisas. As coisas foram ouvidas por personagens. Bem curiosos. Roger. O Luffy. Momonosuke. E Oden. Que são personagens intrinsecamente ligados. A família D. As famílias de Uano. Também tem essa conexão misteriosa. Com as famílias de Uano. Temos sete famílias em Uano. Sete famílias 2D. Inclusive uma das famílias de Uano. Olha que coisa maravilhosa. A única família que não tem lua no seu nome. Que é a família do Orochi. Significa carvão preto. É a única que tem uma distinção. Que não possui lua no seu nome. Como se fosse uma mancha negra nessas famílias. E temos um D. Que não é a pessoa que o Roger espera. E que possui uma fruta da escuridão. Então eu acho que essas coisas não são coincidências. E a voz de todas as coisas. Pode ser algo realmente que conecte todos os D's. E tem essa temática mais divina. Lembra a inversão de papéis? Demônios. Deuses. Acho que vai pra esse caminho aí. W Guilherme 007. Se Oshoku era parte dos Rocks. Por que ele não se tornou um Yonkou. Igual o Kaido. Big Mom. E Barba Branca. Guilherme. Yonkous. Só vieram após a execução do Roger. Mas é dito que. Os piratas. Os ex-membros. Eles estavam se movimentando. Após God Valley. E montando suas próprias tripulações. Então eles estavam em movimento. O Shiki Leão Dourado. Tinha aquele plano dele. Que ele foi até procurar o Barba Branca. Pra fazer uma aliança. Todos eles estavam se movendo. Pra conquistar os territórios. E possivelmente se tornar. Rei dos piratas. Mas. Como o Roger se tornou rei dos piratas. E naquela época. O Roger e o Barba Branca. Acho que dominavam. Eles eram os personagens mais fortes. Durante esse gap. De God Valley. Até o Roger se tornar rei dos piratas. Os outros. Eles foram reunindo forças. E após a execução do Roger. Só temos três imperadores surgindo. Ou seja. Temos. O Kaido, Big Mom. E o Barba Branca. Que são imperadores. Desde a época ali. De longos 20 anos. Não temos um outro personagem. Que ocupa. A quarta posição. Então poderia ser o Shoku. Poderia ser. Sei lá. O próprio Shiki Leão Dourado. Ou não. Só tínhamos três imperadores. E o Shang. Que se tornou o quarto imperador. Seis anos atrás. Começou a roubar uns territórios ali. Aqui. Lembra que em Onkou. Tem essa coisa. Território. Pessoas sob seu comando. É muito mais do que nível de poder. Você realmente tem que ter. O Lao pode virar o Yonkou. Não consegue virar o Kid. Não consegue. Porque eles. Não tem uma frota. Eles não tem territórios. E o Shanks começou ali. A trazer territórios para o seu lado. Lutar. Conseguir ganhar espaço. Contra essas feras. Se tornando o quarto imperador. Mas nada impede também. Que ele tenha pego tudo isso. De uma pessoa desconhecida. Como o próprio Shiki. Ou o Shoku. Por que não? Né? Renato M981. Sabemos que o governo mundial. Tentou esconder o verdadeiro nome. Da fruta do Luffy. Então existe a possibilidade. Do governo mundial. Ter escondido outros frutos. Ou por serem muito perigosos. Ou por representar um símbolo. Da resistência e rebeldia. Do governo mundial. Eu acho que fruta esta. Foi a única. Que o governo mundial. Chegou a fazer isso. Só que já tiveram. Outras tentativas. Tentaram censurar. O cartaz de Nika. Luffy. Né? Lembra disso. E principalmente. O nome. De Gold Roger. Que virou Gold. Eles juntaram o D ali. Não queriam que. As pessoas notassem. Que um D estava trazendo toda essa calamidade. Essa tempestade. Teria se tornado. O rei dos piratas. E tinha conseguido. Fama. Riqueza. E poder. E aí eles censuraram. O nome do Roger. Eles tentaram fazer outras coisas. Também apagando a história. Como o século perdido. Como o Hara. Que eles usaram. Como uma espécie de queima de arquivo. Para falar que eles eram. Os pecadores. Que mexiam com os tabus. Do mundo. Quando sabemos que isso. Não é verdade. Também teve o Zibak. Que uma ilha inteira foi apagada. Lulúzia. Então o governo mundial. Segue alguns padrões. Meio sinistros. Para conseguir censurar as coisas. E frutas em si. Eu acho que esta. Deve ser a única. Vamos lá. O André Luiz. O robô do século perdido. Que escalou a Red Light. 200 anos atrás. Na linha temporal. The One Piece. Foi dito que ele atacou o Mary Joyce. Mas ficou sem combustível. Antes de poder fazer qualquer coisa. Mas e se ele na verdade. Não atacou o Mary Joyce. E na verdade. O robô estava cumprindo. A ordem de voltar para casa. O reino antigo. Conhecido atualmente como. Mary Joyce. Na cena que o Vegapunk. Conta. Temos essa cena. Que aparece o robô. Realmente tentando atacar. Com aquela lança. Obviamente que ele chegando. Ali na cidade. As pessoas ficariam com medo. E atacariam. Sem nem perguntar. De porque aquele robô. Enorme. Estava ali. Tem um ponto interessante aqui. Que você trouxe. Do reino antigo. Estar conectado. A Mary Joyce. E o próprio governo mundial. Eu gosto dessa linha. Até porque o Clover. Ele foi. Falar o nome. Do reino antigo. E o Gorosei. Acabou deixando ele ser morto. E para ser um nome. Que não poderia nem mesmo. Ser pronunciado. É porque é um nome. Que as pessoas. Já estão familiarizados. Então o próprio governo mundial. Pode ser o que restou. Do reino antigo. Mas a sua linha de visão. É um tanto quanto interessante. Talvez. Não fosse um ataque. Que o robô estava fazendo. Ele estava voltando. Para casa. As pessoas se assustaram. E acabaram destruindo. Essa máquina. Achando que. De alguma forma. Ele estava tentando. O atacar. Tem um problema. Só de porque. Isso aconteceu. 200 anos. Alguém deve ter acionado. Esse robô. E a pessoa que fez isso. Deve ter feito. Com o pensamento. De que o robô. Sim subiria a Red Line. Para causar o caos. Pode até ser a lei de Toki. Henrique Miguel. Mandou uma de Yu Yu Hakusho. Que eu teria o maior prazer. De responder aqui. Foi dito no arco. Do torneio das trevas. Que os vencedores. Ganhariam o pedido. A ser realizado. E o Suki ganhou o dele. Ao trazerem a Mestre Genkai. De volta. O Rei também. De certo modo. Porém quais seriam os desejos. De Kurama e Kuabara. Henrique. Na verdade. Olha só. Eles não chegaram a fazer. Nenhum tipo de pedido. Porque quem realiza. Esses desejos. É o comitê organizador. Do torneio. Que acabou morrendo. Inclusive o Saikyo. Morreu também. Todos eles foram mortos. Por que que o desejo deles. Acabou sendo realizado. Da Genkai voltar a vida. Porque o Toguro disse ao Koema. E o Koema não era membro do comitê. Ele não precisava realizar isso. Mas fez porque. Ele era simplesmente. Um cara legal. Tá bom. Então. Os pedidos não foram feitos. Diretamente ao comitê. Que realizaria. Os desejos. De cada um deles. Foi o Toguro. Que disse ali no finalzinho. Pro Koema. E ele acabou fazendo. Trazendo a Genkai de volta. Pra ela conseguir viver. Mais um pouco. E morrer de velhice. No final da série. Luiz Davi. O que tá achando. Dessa moda de clones em One Piece. Já vimos que a Estúcia. É um clone da Miss Bakkin. O Eeve. O clone do Barra Branca. Vai ter um clone agora. Do Rox Dizzy Back. Olha. Luiz. Eu acho que é perigoso. O Oda mexer. Ele tem que. Ter um limite. Do quanto ele vai. Atrás. Dessa coisa. Das clonagens. Vai ter um clone. Do Gold Roger. Aparecendo. Por que que é perigoso. Galera. E do Tensei. De Naruto. Apesar da temática. Da ideia ser muito legal. Não acabou sendo. Bem executado. E acabou trazendo. Pessoas de volta. A vida. Clonagem. É a mesma coisa. Pode se trazer qualquer um. De volta. A vida. Naruto tem seu Eru Tensei. Enquanto o Ampice. Tem a sua clonagem. Eu acho que o Oda. Tem que ser. Bem cuidadoso. Assim como a coisa da viagem. No tempo. Ele foi cuidadoso. Espero que se mantenha assim. Só pode ir para o futuro. Token já fez seu papel. Pronto. Se ele colocar que pode voltar ao passado. Aí ele tem uma bomba na mão. Para conseguir lidar. E os clones agora também. Tem que ser um pouquinho. Tem que ter um pouquinho de parcimônio ali. Eu acho que. Se ficar em Miss Bakkin. E no Evil. Legal. Só isso. Só que se ele continuar trazendo Ryuma. Zoro. O clone do Ryuma. O que que impede do Ace ser um clone do Roger? E o filho que a Rouge teve. Na verdade ainda está vivo. Tinha umas teorias. Tinha a teoria da Bully. Ser irmão do Ace. Lembra dessa teoria? Então assim. Eu estou gostando até agora. Eu sou meio pé atrás. Mas enquanto essas coisas podem se tornar um deus ex-machina na série. E acabar estragando ela. Por trazer personagens que não deveriam estar vivos. Essa é a era da pior geração. E não a era da antiga geração. Espero que o Zback apareça. Vivo. Que ele não tenha morrido ali em God Valley. Mas não como um clone. Porém meus amigos. Não dá para descartar que é uma possibilidade. De ter esse grande vilão sendo clonado por alguém aí. E ele voltando a ativo. E continuando os passos que ele tentou trilhar. Ao se tornar o rei do mundo. Jabber. Sobre a morte ou ceifador do Zorão lá. Eu pensei que poderia ser o Clabaltermann de Pluton. O espírito do navio. Afinal é o navio de guerra. O que você acha? A morte ali sendo o Clabaltermann de Pluton. Porque Pluton é o deus do submundo. Eima, espada. Também é o deus do submundo. Apenas com um nome diferente. Então aquela caveirona que aparece para o Zorão. Poderia ser o Clabaltermann de Pluton. A questão é por que ela apareceria para o Zorão. Saiu o jogo de One Piece Odisseia agora. Todos os personagens tem mapa na tela. O Zorão não tem mapa. Porque ele não sabe para onde vai. Se perdeu da vila dele. Foi parar. Acabou preso lá. Crucificado. Então por que o Clabaltermann de Pluton. Não apareceria para o Zorão. A conexão de deus do submundo é legal. Mas Eima foi forjada 55 anos atrás. Sabemos disso. Está na linha temporal. Pluton é uma coisa que remete diretamente ao século perdido. Então eu não acho que tenha qualquer conexão referente a isso. A morte pode ser algo relacionado a Bankai de Eima. Pode ser. Pode ser sim. Pode ser a personificação do espírito que está nessa espada. Pode ser uma Kumano Mi. Como alguns já teorizaram. Mas eu gosto mais dessa representação do espírito de Eima aparecendo na frente do Zoro. Ele tem que conseguir domar ou aceitar isso de peito aberto. Assim como teve que fazer para conseguir usar o Haki sem morrer. E aí o passarinho até concorda comigo. Tá bom? Então é isso. Não acho que é um Clabaltermann de Pluton. Porque não faz qualquer sentido aparecer para o Zoro. Bruno TVFF. Estava vendo o One Piece Film Red. E na luta do Shanks ele utiliza Haki em sua espada. E ela chega a pegar fogo. Vendo isso me nasceu uma dúvida. Será possível que o Haki possa dar ao usuário. A possibilidade de colocar elementos na sua arma e nos seus golpes. Existe Haki elemental no mundo de One Piece? Será que existe galera? É interessante essa dúvida. Pertinente. Temos o Brook usando gelo do submundo na sua espada. Temos o Luffy utilizando o Red Hawk. É atrito aquilo? Ou é realmente uma combinação do seu Haki? Vem de Nika, Deus, Sol. Temos o Eletro dos Minks. Temos esse controle da água dos Homens Peixes. Estaria ligado diretamente ao Haki? Dá para combinar essas coisas? Dá para combinar sim. A prova disso, a prova disso, aparece inclusive com o Ace. Quando ele chega naquela ilha nevada do Shanks. Ele aparece na nuvem, tá? E ali ele chega nessa ilha para encontrar o Ruivo. Com o seu Haki, ele chega a fazer parar de nevar. Por conta dessa combinação da temperatura da sua fruta com o seu Haki. Ele consegue mesclar essas coisas. O Dragon também com aquela ventania, está ligado diretamente ao seu Haki. Aquele raio que caiu para salvar o Luffy do bug. Eu acho que não foi aleatório aquilo. Foi um controle maior do Dragon. Mas Haki elemental na sua essência. É possível alguém, sei lá, ter um Haki, dominar o gelo com isso? Dominar? Até agora o Oda não explorou. Deixou nas entrelias interpretativo de como surgem os elementos para cada um desses personagens. Mas eu acho que poderia ir para esse caminho. Afinal, temos as tonalidades, diversas cores. Abriria mais um leque muito legal do Oda trazendo o Haki do tipo elemental. Entra também naquela casinha de estamos no final da série. Daria tempo para ele colocar esse tipo de coisa acontecendo. Teria alguém para explicar que é possível se utilizar e variar elementos quando se usa o Haki? O Shanks ali virou fogo mesmo. Ou era apenas o revestimento do rei que era tão poderoso. E sabemos que tem esses raios negros que aparecem. Que aquilo estava tão poderoso, tão condensado na sua espada. Que dava a impressão de ser fogo quando na verdade era apenas o seu Haki transbordando por toda essa lâmina. Talvez não seja nem fogo. Então, assim. Para cada uma explicação tem aquela dúvida. O Brook gelo do submundo. Por conta da sua morte. Esse contato com as almas dos mortos. Luffy é atrito e tem essa coisa de Nika deu sol. Shanks pode ser apenas um Haki muito poderoso. Ao mesmo tempo que não dá para afirmar com toda certeza enquanto o autor não falar. Pergunto para você se você gostaria que tivesse Haki elemental? Aparecendo na série? Seria interessante essa variedade? Deixe aqui nos comentários. E é isso. Bastante pergunta respondida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. E se você gostou, você faz o que? Deixa um likezão. Tá bom, galera? Até a próxima, tá? Valeu por assistir. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?